Fala, moleques e bonecas! Beleza? Não é o Rezende e vou aqui, é o seguinte, galera, que é o Poki. Pra quem não sabe, eu vim aqui na casa do Rezende passar uma temporada aqui, né? Tô aqui passando alguns dias e tals, e é o seguinte, pra quem já viu os vídeos do Rezende aí, ele tá me trolando demais. Ele já jogou na piscina, nossa, ele já fez várias coisas comigo, só que hoje, exatamente hoje, ele passou dos limites. Ele simplesmente ferrou a minha barriga inteira aqui. Bom, quem quiser assistir esse vídeo, vai ter que clicar nesse cartão que tá bem aqui, você vai lá e assiste pra você ver o que ele fez comigo. Só que, mano, não tem base, ele passou dos limites. E eu fiquei com muita raiva, e o que eu tive a ideia de fazer foi o quê, galera? Eu comprei uma tinta, ok? E vocês estão vendo que eu tô bem aqui do lado deste carro aqui, ok? Ele gosta de muitas coisas, né? Só que o carro dele, eu acho que é a coisa que ele mais ama no mundo. E o que eu vou fazer é o seguinte, mano, eu vou bichar o carro dele, eu vou escrever o meu nome no carro dele. Toda vez que ele for sair na rua, simplesmente vai estar escrito o meu nome do lado, mano. Então, eu espero que ele fique com muita raiva, eu quero que ele fique com raiva. Eu ia falar pra ele não ficar com raiva, mas eu quero que ele esborra de raiva. E comenta, entrou lá isso pra eu fazer com ele, galera. Comenta aí o que você acha que eu devo fazer com ele. Você acha que eu devo, sei lá, mano, roncar a roda do carro dele, pintar de rosa, sei lá. Comenta o que você achar que eu devo fazer, demorou? Então, é o seguinte, mano, eu vou bichar o meu nome no carro dele, ok? Só que essa tinta aqui, pessoal, é o seguinte, ela é uma tinta temporária. Ela não vai ficar pra sempre aqui no carro, só que ele não sabe disso. Então, provavelmente ele vai ficar com muita raiva, muita raiva mesmo. E eu acho que ele vai querer me matar, né? Porque imagina, se você falar, ah, vou ali no shopping e tal, vai ter pó que escrito aqui. Eu acho que eu não vou escrever só aqui, não, mano. Eu vou expandir isso e eu vou colocar aqui na frente, eu vou colocar do lado. Eu vou usar a tinta inteira, dane-se, mano, né? Bom, então vamos começar aqui, mano. Antes que ele chegue, né, porque ele foi no mercado. Cara, ele vai querer matar ele, mano. Deve ser, cara, que é o mal, né? É basicamente isso. E vamos esperar o Rezende chegar, pra gente ver qual vai ser a reação dele. E eu espero não morrer, mano. Eu espero não morrer hoje, porque ele merece isso. Você não tem ideia do que ele fez com o meu filho. Se você foi lá e assistiu, você sabe o que ele fez comigo e o que eu tô passando. Então, é isso, galera. Vamos esperar o Rezende chegar aqui agora. Pessoal, a gente tá esperando o Rezende chegar aqui, velho. E vamos ver como é que vai ser isso. Chegou, chegou, chegou. Meu Deus do céu, velho. E aí, Pedrão? E aí, gostou do grande presentinho que eu deixei aqui pra você? Ó, ó, ó. Vocês eram de perto. Eu parei que eu ia descontar. Mãe, velho, eu... Vai, cê trouxa. Vai, arranca os pelos do meu peito, que eu ia jogar na piscina. Sai fora, ó, ó. Eu não te bato na hora que você... Nossa, eu quero te matar. Mano, sai, ó. E aí? Olha o que você fez. Não, mas para pra pensar. Você vai ter o meu nome escrito aqui, ó. Do lado do seu carro. Olha que da hora. Ó, desenhei o senhor Pedro aí também, olha só. Isso é engraçado. Solta o meu carro, você tá louco? Vai, ficou da hora. Não ficou nada. Aqui não, olha isso. Esse é o carro exclusivo. Sai fora. Fiquei me trollando agora. Esse não é, velho. Ó, ó. Não é pra me bater, velho. Não, não é pra me bater nada. Meu carro, mas é coisa de valor. Você tá louco? Não, mas e aí? Não, não. Vem aqui, velho. Não, não. Não, eu não vou limpar. Você vai limpar e você fica manchado ou te matar? Mano, eu não vou limpar. Você vai limpar? Não vou. Você nem limpo, você não arrangou a cera. É óbvio, velho. Você sabia do que estava acontecendo, velho. Mano, sai fora. Você vai jogar pele em mim, ó, né? Para, para, para. Você vai limpar? Não, não, não. Calma. Respira. Assim, ó. Você vai limpar. Não, não, não. Para, para, para. Então você fala que você vai limpar. Eu vou limpar, vou lustrar. Não, não, é sério. Calma. Velho, não tem nada de mais. Mano, você é um escroto, mano. Que escroto? Mano, se for para zoar, zoa eu, não meu carro. Uai, eu zoei. Já falei que carro eu não gosto. Velho, você me jogou já umas três vezes nessa piscina. Olha isso, mano. Senta, cara. Vamos ver o que eu sou. Soltou o bombeiro do meu carro no seu Instagram. Tua sorte é que sai essa m****. É. Tomara que manche, mena. Pai, velho. Mano, para de gravar também, velho. Eu não gosto que fique gravando esses negócios, velho. Juro. Mano, eu vou te matar, velho. Juro. Por quê? Porque a água tá... Nossa. Não acredito, velho. Por quê? Pô, juro, eu odeio que mexe no local. Por que você tá filmando? Não tô te falando, velho. Para, caramba. Mano, você tá louco. Mano. Você tá ferrado. Mais do que eu já tô? Você tá muito ferrado. Ah. Mano, você tá muito ferrado. Vai, trola mais. Você não é o bichão, espertão. Ah, seu m****. Chega de gravar essa... Mano, eu tô com muita raiva, gente. Tô com muita raiva dele ter feito esse negócio. Juro, eu odeio, velho. Odeio. A última vez que aconteceu isso aqui foi... Cara. Né? Mano, não sei, velho. Eu jogo uma cobra. Isso. Exatamente. 100 mil likes, eu coloco uma cobra enquanto ele tá dormindo. Tá? Uma cobra, de verdade. Então. É nóis. Se inscreve no canal. Clica aqui pra se inscrever. Clica aqui pra se inscrever rápido aí. Se inscreve demais. Rapidão aí. É nóis. Um beijo pra todos vocês. Valeu, falou e... Tchau. 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 E aí